Olha como um vício da impaciência com o outro, da intolerância com o outro, vai gerando uma doença de tão longo curso. Quantas pessoas desencarnam agora por uma crise nervosa, na hora de um aborrecimento com alguém? Por uma neurostenia? Não é assim? Como é que vai ficar esse campo mental numa futura reencarnação? Olha o perispírito abalado. Porque o seu patrimônio não foi bem cuidado. Eu não cuido tão bem da minha alimentação? Eu como qualquer coisa? Não. Se eu cuido da minha alimentação, como é que eu não vou cuidar da minha casa mental? Quem projeta espinho acaba espetado, não é assim? Então é a hora que a gente começa. O que eu estou botando na minha casa mental? Por que eu estou aceitando? Eu estou vivendo num planeta de prova e expiação, eu moro num país com seus problemas sociais, eu moro numa cidade superpopulosa, é natural que eu venha colidir com meus outros membros, com meus indivíduos. Nós vamos ter lutas por espaço, por opinião, é isso. Já sabemos disso, já vivemos outras vidas, gente. Ou a gente se mantém nesse espírito de competição, ou entra no espírito de cooperação. Se entrarmos em tudo o que é guerra, em todas as disputas territoriais, nós vamos começar realmente a nos equiparar aos nossos irmãos menores, os animais, que estão disputando território. Então é a hora que a gente começa a aceitar o que o outro está fazendo. E a gente começa a botar assim, está em jogo a minha saúde mental, porque se todo dia eu me encolherizar, se todo dia eu me aborrecer, me magoar, me ressentir, e for a palmatória do mundo para dizer que fulano está certo, que fulano está errado, o que vai acontecer com a minha cabeça? Eu vou adoecer. Eu vou entrar em desequilíbrio. E o momento entra em colapso. Em nome de quê? De uma percepção. Repare a questão da percepção da realidade. Da minha percepção de realidade. Que lá na frente, no plano espiritual, quando eu olhar isso de novo, isso não tem menor significância.